Eu saí do serviço 5 para 5, eu saí do serviço, pensei assim, ah, vou ali no, comer uns passos 5 e 14, 5 e 20. Pensei assim, vou ali no mercado ver se tem promoção de iogurte, vou levar para as crianças hoje, que sempre tem, né? Cheguei no mercado, tinha umas promoções de iogurte ali, eu peguei o iogurte, peguei uns patê que tinha ali, peguei, e peguei uma motadela que estava R$1,00 até a motadela estava, só que eu não sabia certo se era R$1,00 ou se não era, porque eu sou analfabeto, não sei ver preço direito, né? Aí eu peguei, passei no caixa para pagar, mas para isso eu falei, vê assim para a senhora que me atendeu, a senhora confirma para mim o preço dessa motadela? Não, senhora, é R$1,00 só? Espera lá, eu até ia voltar para pegar mais alimento, mas nem vou voltar. E ela besse para mim, de onde é que tu pegou? Ela disse, ah, eu peguei das partes dos frios ali, mas nem vou voltar. E passei a mesma mercadoria que eu comprei ali, passei e ela besse para mim, ah, deu R$17,00 com R$50,00. Aí eu dei R$20,00 para ela, R$20,00 não, dei R$50,00 para ela e ela besse para mim, tu não tem R$2,00, R$50,00 para me dar? Falei, ela, bah, eu tenho aqui. Peguei os R$2,00 e dei para ela e ela pegou e me deu o meu troco, porque eu estou saindo, estou me dirigindo para ele para a porta, para sair para a rua, o senhor pegou e me barrou. Que senhor? Um senhor alto, aproximadamente, quase 60 anos, alto, moreno, barba acerrada, os cabelos brancos já, de óculos. E falou bem assim para mim, que passaram para ele, lá de cima, o senhor, passaram para mim, que a senhora pegou mercadoria do mercado, que a senhora agarrou algo da loja e botou dentro da sua bolsa. Ele era segurança do mercado? Sim, a princípio eu achei que ele era gerente, a princípio eu achei que ele era gerente, mas não é, ele é segurança do mercado. E eu até aí, meio, não lembrei muito a sério, porque eu até achei que era uma brincadeira. Mas não, ele se parou na porta, esticou as mãos assim, com as mãos esticadas, o tivesse no gesto para mim não passar e disse para mim assim, a senhora vem até o canto, abre a sua bolsa. Eu disse para ele, o senhor faz assim, o senhor me mostra para mim as câmeras, então o senhor pega e me leva na sala, que eu quero ver o que eu roubei desse mercado aqui. Não, não posso levar lá porque a porta está fechada. Aí nisso eu mesmo peguei e abri a minha bolsa, levantei para cima, tudo que tira da minha bolsa eu derrubei tudo no chão, o que eu comprei, coloquei tudo no chão. E falei para ele, eu sou prova o que eu roubei do mercado, o que o senhor me prova para mim. Eu disse, falei para ele, sou empregada doméstica, sou mãe de quatro filhos, trabalho, sustento meus filhos, não tem por que roubar nada de ninguém. Falei para ele, não sou mulher de vagabundo, não sou nada, não sou dependente de nada, não fumo, não bebo, não faço nada. Mas eu até me surpreendi, porque eu pensei, se um bom senso de mim, eu olhei para ele e falei assim, para a idade que ele tinha, uma pessoa de cor morena, eu falei para ele, o senhor fazia isso comigo. Na hora eu reagia assim com ele, o senhor vai pegar e fazer isso comigo, porque eu achei que ele era a segurança alguma coisa. Mas mesmo tempo, dentro de mim, meu senso, eu olhei para ele assim, uma pessoa mais velha, pessoa idosa, eu olhei para ele com um olhar de pai até, podia ser meu pai, o senhor fazia isso aí comigo. Não, mas a senhora agarrou algo da loja, eu falei, eu não agarrei, aí eu despejei todas as minhas coisas ali, todo mundo viu a situação ali, e da situação que eu me azotei, eu comecei a chorar, eu falei que eu não tinha posto, pegado nada, e o mercado encheu, todo mundo vendo aquela situação ali. Veio uma moça, veio uma moça que é de pele bem branca, o cabelo todo colorido, e beijo para mim, eu posso te dar um abraço? E eu fiquei parada olhando para ela, entendeu? E falou para mim até, isso aí é racismo, eu posso te dar um abraço? Esse pato pode me abraçar, amiga, mas eu quero que te chamem a brigada para mim, porque eu vou provar que eu não peguei nada, eu falei para ela. Não, pode deixar que eu vou chamar a brigada para a senhora, que a brigada já está vindo. E eu falando com um no mercado, falando com o outro, simplesmente, os que trabalham no mercado ali, o pessoal ali, me ignoraram, não estivessem dizendo que eu era uma louca, porque eu gritava, chamava brigada e ninguém vazia nada. Antes da viatura chegar, não sei quem mandou, quem é que fez, que na hora eu não vi, pediram para os guris, os pacotes ali, a juntar minhas coisas que estavam tudo no chão e colocar dentro do cesto. Os rapazes, dois rapazes, pegaram dois cestos, botaram a minha... Do supermercado? Do supermercado, botaram... Tinha para conferir se tu tinha pago tudo que estava aqui, já tinha se pago. Sim, botaram a minha bolsa de um lado, com as coisas, com as minhas pertences da minha bolsa, e do outro lado, a mercadoria, entendeu? Tudo separado, eles botaram, nada misturado, tudo em cesto separado, né? E aí, isso vem a brigada e perguntou para mim, o que que está acontecendo, eu peguei e falei. Eu fui acusada, entendeu? Eu tenho pegado algo de dentro do mercado que eu não peguei. Aí o senhor pediu para abrir a minha bolsa, me barrou na porta, não deixou eu sair, entendeu? E aí meio que se pretendeimar comigo, que não... Não, pega, puxa nas câmaras aí, que as câmaras... Vai mostrar porque eu não tenho porque emitir. Eu não sou louca, eu não sou dependente de química, eu não faço nada, eu não tomo remédio, eu não faço nada. Qual é a pessoa que vai entrar no mercado, vai comprar e vai causar uma situação dessa? Eu peguei e falei, nem aqui eu moro, eu falei isso para a brigadiana. Ela perguntou para mim, onde é que a senhora mora? O que a senhora faz aqui? Eu falei, não, eu trabalho aqui, numa rua assim, assim, assado. Você fica perto do mercado aqui, eu trabalho aqui. E passei para eu comprar essas coisas aqui. E não me deixaram sair, que eu tinha praticamente, que eu tinha roubado do mercado, foi o que ele falou para mim. Quando ele te falou isso, você falou, eu não peguei nada. E eu falei para ele. Sim, eu falei para ele que eu não peguei nada. E mesmo assim, ele disse para mim, abre a tua bolsa. Disse para ele, tudo bem, se você quer ver a minha bolsa, eu não vou nem abrir, eu vou espejar, que você vai ver. Ah, eu me senti, eu me senti com nada. Eu me senti com nada. Porque eu trabalho de tia para comer dia e noite. Entendeu? Eu me senti com nada mesmo. Me senti com nada, com as pessoas, umas me olhavam, com cara assim, ó, que eu tinha roubado, com o olhar delas que eu tinha roubado. E outros que me olhavam com um olhar assim, ó, coitada. Entendeu? Então, eu me senti bem, sabe? Acabou com o meu dia, eu me senti bem, bem discriminadamente, assim, com nada. Foi isso que eu me senti mesmo. E ali mesmo, automaticamente, a brigada, ele perguntou ainda, né, quem é que vai de testemunha dessa senhora? E eu me senti assim, sozinha, né, eu falei, o que eu vou fazer agora? Não conheço ninguém aqui no mercado. Eu vou em mercado nenhum mais. Falei até para minha patroa, esse mercado grande assim, eu não entro em nenhum deles mais. Não entro porque eu perdi o sono, entendeu? Eu perdi o sono, não dormia a noite direito. E, sabe, eu converso, eu me distraio, mas me vem na cabeça, assim, aquela imagem, entendeu? O que aconteceu comigo, aquela imagem de uma pessoa me barrando na porta, entendeu? Porque isso nunca aconteceu comigo. Três anos nunca me aconteceu isso comigo, entendeu? Uma pessoa me barrar na porta dizendo que eu roubei. Nunca me aconteceu, entendeu? Ah, não tem explicação, né? Tem mesmo. Uma denúncia de que na segunda-feira uma moça foi acusada de roubo aqui no supermercado e que haviam visto isso aí nas câmeras de segurança, que ela tinha roubado, que fizeram ela retirar todos os seus vertentes da bolsa aqui, ela mostrou para todo mundo que não tinha roubado nada. E a gente queria pegar uma palavra do supermercado aqui, de algum responsável que possa falar sobre isso. Essas imagens existem? Doeu. Doeu e tá doendo, né? Mas quem passa é que sabe, né? Doeu e tá doendo.